Noites felizes, tempos gentis e eu já fui tão feliz Mais do que eu quis, mais do que eu pude querer E era Copacabana Loucas paixões, tantas canções, eu já tive ilusões Momentos bons e hoje com meus botões Penso que nada mais me engana Foi num tempo em que era tudo demais Tempos atrás que me era fugaz Sonhos de paz e promessas banais Mera fumaça que a vida desfaz Igual a um puro Havana Caminhando pelas ruas assim Dentro de mim nem penso ao que vi Penso que a vida nem sempre é ruim É só o enredo de um mal furetinho A vida é simplesmente humana Era Copacabana Era Copacabana Foi num tempo em que era tudo demais Tempos atrás que me era fugaz Sonhos de paz e promessas banais Mera fumaça que a vida desfaz E fizemos seus address Igual a um puro Havana Caminhando pelas ruas assim Clin, entendo de mim Nem penso ao que vi Penso que a vida nem sempre é ruim É só o enredo de um mal furetinho A vida é simplesmente humana A vida é simplesmente humana